galera bom dia meu irmão tá aqui mexendo o saco aqui a toa ele me perguntou quanto tempo eu gasto pra me desdobrar essa peça aqui sete metros de vinte por vinte e oito aí nós vamos ver quanto tempo gasta ele, ele está me desenfiando depois eu vou fazer um vídeo dele encerrando quanto tempo ele gasta vamos ver quanto tempo o professor vai gastar eu falei com ele uns três minutos e pouco vamos ver o 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 Tchau, tchau. 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 E aí galera, eu falei que ele gastou três minutos e pouco, mas era em cada peça, né? Depois resolveu fazer as duas. E o homem é brabo mesmo. Tchau.